Olá, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui direto do plenário. Hoje é dia 9 de novembro e, portanto, como fazemos todos os dias entre 17 e 17h30, nós estamos aqui dizendo para você do que está acontecendo no plenário da Câmara no dia de hoje. Nós conseguimos, depois de alguns dias tentando, conseguimos derrubar o veto que o prefeito Marcelo Crivella tinha dado ao projeto de salvaguarda, incentivo e fomento ao samba carioca. Então, eu considero que isso é uma grande vitória para nós. Conforme dizia o Mário Lago, sambista, desce o morro, vem para a Cinelândia, vem sambar. A cidade já aceita o samba e na Cinelândia só se vê gente a cantar. Por 32 votos a zero, a Câmara Municipal hoje rejeitou o veto do prefeito Marcelo Crivella e nós teremos a lei do samba na cidade do Rio de Janeiro. Isso é de uma riqueza para nós. Porque nós dizíamos, quando o prefeito vetou, que vetar o samba no Rio de Janeiro é como se o prefeito de Recife vetasse o frevo. É como se o prefeito de Salvador vetasse o acarajé. Então, o samba está na raiz do povo brasileiro. Então, eu queria celebrar com você hoje, nesta tarde de quinta-feira, essa vitória tão bonita do samba no Rio de Janeiro. E nós tivemos essa semana o falecimento de um sambista que ajudou a construir esse projeto de lei e que nos deixou precocemente um jovem sambista de 37 anos que essa semana morreu inesperadamente, deixando muita tristeza para o pessoal do samba. Então, nós queremos também, na verdade, queremos dar o nome a esta lei do samba quando ela for já numerada, que será nos próximos dias, chamá-la de Lei Gamarra, que é dar o nome desse sambista jovem a esta lei tão importante para a cidade do Rio de Janeiro. Então, eu quero celebrar com você isso e dizer parabéns ao povo do samba, parabéns por essa luta tão bonita.